Oi, meu nome é Mara. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Obrigada. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita de um bolo, que é bolo simples, uma delícia. Eu vou compartilhar uma receita tamanho grande, que eu faço uma forma bem grande. Deixa eu ver se tem uma forma grande, que eu vou mostrar pra vocês. Olha, essa forma é grande, é tamanho família grande, tá? Mas vocês podem dividir ao meio, tá? Aí vocês vão estar podendo colocar naquela forminha simples, que tem um buraco no meio, que dizem forma funil, né? Vamos lá, então? Passar os ingredientes pra vocês, tá? Um momentinho. Então, seis ovos inteiros, olha, separados. Aquele negocinho pretinho lá, gente, é da própria louça, tá? Seis ovos inteiros. Quatro xícaras de chá de açúcar. Seis xícaras de chá de farinha de trigo. Duas xícaras de óleo de chá, tá, gente? Pó roial. Duas colheres de pó roial bem cheias. Baunilha a gosto. E coco ralado, tá? Se vocês preferirem coco ralado, eu coloco, fica muito bom, tá? Vamos ao modo de preparar agora. É assim, pessoal, olha, vocês batem os ovos, o açúcar, bate bem batidinho, faz um creme até ficar esbranquiçadinho, sabe? Fica uma massa bem bonita mesmo. Aí você acrescenta a baunilha, que dá um gosto maravilhoso no bolo. E depois você vai colocando a farinha, as seis xícaras de farinha, aos poucos. Eu não vou poder mostrar pra vocês aqui, porque não tem quem segura pra minha câmera. Então eu tô ainda com mais dificuldade. Mas eu tinha ansiedade de colocar isso na internet pra vocês, pra ver que bolo delicioso, macio, uma delícia. Aí bate a farinha já com o leite, as duas xícaras de leite, né? E vocês podem estar acrescentando o coco ralado, é opcional. Tem a minha amiga, coloca coco e queijo. Fica uma delícia, uma delícia. E depois, por último, vocês colocam o pó royal. Duas colheres. Tá, e não esquecendo que o forno tem que estar aceso, tá, gente? O forno tem que estar 15 minutos aceso, em 180 graus, né? Todo mundo sabe disso, né? Deixa eu ligar. O forno tem que estar aceso. E a forma, a forma já tem que estar untada e esfarinhada. Pra na hora que vocês já baterem o bolo, tirar, colocar o pó royal, bater o... Mexer o pó royal, né? Eu mexo sempre com uma colher grande que eu tenho, não bato com a batedeira. Eu dou uma volta na batedeira e depois eu termino com a colher. Que dizem que não é bom ficar batendo o pó royal. Aí você tirou. E coloca na forma e coloca no forno. Eu já vou mostrar pra vocês. Eu vou bater aqui, que eu tenho que deixar meu celular do lado, tá? Vou mostrar a massa pra vocês como fica. Gente, o bolo já... Ai, como que eu faço pra vocês verem melhor? É, já está na assadeira. Tá vendo? Espero que vocês consigam ver, né? Agora eu vou colocar no forno. Meu forno já tá aceso. E... Só vou abrir daqui 30 minutinhos. A primeira vez que eu abrir, eu vou mostrar pra vocês como que ele vai estar, tá? 30 minutos. Tô voltando aqui, olha. Pra vocês verem. Acho que o flash da luz, não sei se vai dar. 30 minutos. Olha como que ele tá lindo. Vou colocar uma faquinha aqui no meio. Ainda tá úmido, olha. Bastante. Então eu vou fechar de novo. Eu vou abaixar um pouquinho mais o forno. Porque ele já tá bem curadinho, né? E vou deixar ele mais um pouquinho. Mais uns... Acredito que mais uns 15 minutinhos. Aí eu volto agora com ele fora do forno. Pra vocês verem como que ele fica lindo cortadinho, tá gente? Pera aí. Aqui está o bolo pronto. Já cortei. Gente, já comi um pedaço de bolo quente. Adoro. Adoro bolo quente. Olha só como que fica esse bolo. Olha só que fofinho. Maravilhoso, né? Muito bom, olha. Olha. Fofo, fofo. Demais, né? Uma delícia. Espero que vocês gostem. Façam aí, tá? Obrigada pela atenção. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? E se vocês fizerem, espero que sim, né? Aí vocês... Venham aqui, comentem, tá bom? Espero que gostem. Foi feito com muito carinho pra todos vocês, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima receita, se Deus quiser. Beijos. Tchau. Tchau.